Música Bem vindos a mais umidade ser canal maçã Música 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 Obrigado. 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 Vamos, ovo creme. Era o próximo mal, e foi bom. Bom, é um minutinho. E do lado saldo, o terceiro gol, toca na ação. Agora é sexta, o presidente do campo. A gente tem um amigo, Brasil, não é? 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 Atenção Neymar, olha a chance! Atenção Neymar, olha a chance! Brasil! Atenção Neymar, olha a chance! 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 Atenção Neymar! Atenção Neymar! Atenção Neymar! Atenção Neymar, olha a chance! 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 Obrigado. 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 . . . . . . . . Mas você vai ver os principais lanches da sua, 4 gols do Brasil, 3 do Brasil e 1 da Argentina. Você vai fazer esse lanche do Brasil, 4 do Brasil, 3 do Brasil, 3 do Brasil e 1 da Argentina. Esse lanche torrento, 2 do Brasil, 4 do Brasil, 4 do Brasil e 1 da Argentina. Então, vai o lugar que você quiser, 1 do Brasil, 4 do Brasil e 1 da Argentina. Eu tenho que seguir com essa tunnels da piscina e também bater a gente. E também mais um lanche que tem um torteiro verde. E para fechar esse torteiro, o torteiro na mão do goleiro, o torteiro. E para fechar esse torteiro, o torteiro, o torteiro de cabeça e o torteiro dele. E se termina o primeiro tempo. Bem, terminou o primeiro tempo. Vamos ver outros resultados aí, que estão a que pertencem. A chapecoante que está empatando o vinho. A chapecoante que está empatando o vinho e as áreas que ficam aí. Para o exemplo, está empatando o vinho. O torteiro está empatando o vinho. O torteiro tem o madero. Estilo que ainda tem chance de classificação. Para a Copa. O Uruguai que está empatando o mestre. Já tem o deputado. O brasileiro já está se classificando e vamos ver. O Brasil já está se classificando. Ainda não sei o da Colômbia, este é o da 6ª e o da 2ª. O Brasil já está se classificando. Ainda não sei o da Colômbia, este é o da 6ª e o da 2ª. O Brasil já tem dentro da 1ª, a 2ª. O Brasil já está se classificando. O Brasil está se classificando. com a África do Sul, 0 a 0, e para fechar, a Áustria está indo para a República Tcheca na África, a República Tcheca em cima da Austrália, a República Tcheca 1, Áustria 0, e com essa classificação a ciência está dando a classificação para a próxima fase, e o Brasil também foi parte do Brasil, e o México também está caindo para a próxima fase da Copa do Sul também. E vamos começar o segundo tempo aqui, a Copa do Sul, a República Tcheca, a República Tcheca da Copa do Sul, e também o Brasil tem pontos caindo até o período que tem medo de se eliminar a classificação, e também com o período que está descendo ainda só o classificado da África Tcheca. Obrigado. 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 E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E a chance do Brasil fazer o 4-0 ao jogo. E vamos avançar aqui, vamos ver qual foi o resultado que deu a classificação. Bem, vamos ver aqui, já nas tabelas, para saber quem foi classificado e quem foi eliminado da competição, já faltando apenas 12 pontos para terminarmos a fase de grupos, que também vamos fazer matematicamente. Mas antes, vou ver os negócios aqui e... Bem, vamos aqui, matematicamente, a classificação. Vamos ver, a Alemanha tem 21 pontos, já a diferença para a França, aqui tem 13. Bem, 21, 13 dá 8 pontos, a diferença entre a Alemanha e a França é 8 pontos, faltando 12, ainda não está classificada nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem Portugal, nem Espanha, a Alemanha, que ainda tem chance de classificação, é o que nós vimos, e também a chance de classificação, já a Escócia, que também tem a mesma pontuação, também a mesma chance de classificar a Escócia, que também está na última colocação, faltando 12 pontos, ainda tem a chance da Escócia se classificar. A Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, estão na zona da classificação, que também vão se classificar, já, e se expõe, enquanto. No grupo B, Turquia, que vamos ver aqui, Turquia, bem, vamos ver a Turquia, já com essa pontuação tem 9 pontos, a China, também, que empatou, perdeu, já com a pontuação, também está a um passo para classificação, ou para eliminação, e também ninguém foi classificado por enquanto. A Índia, que está eliminada da competição, já com 14 pontos de diferença, faltando 12. A Índia, que está eliminada da competição, a pior campanha que a Índia tem, nenhuma vitória, é, um empate, 9 derrotas, um gol marcado, 24 sofridos, 23 gols negativos, no saldo de gols, e apenas um pontinho, e a diferença está 14 pontos, já a diferença, que tem 14 pontos, 15 pontos, é a pior diferença, que a Índia teve, faltando 12, e está, automaticamente, eliminada, da competição. Com a pior campanha que tem, já a Noruega, que nós vimos, a Noruega tem 9 pontos de diferença, entre a China, e também, ainda tem pouca chance de classificação. No grupo C, Brasil, Brasil tem 26 pontos, já com 12, confirma a classificação para o Brasil, Brasil, na próxima fase, o Brasil carimbado, para a próxima fase, a 16ª de final, depois da vitória da Argentina, do Brasil contra a Argentina, o Brasil que carimbou a classificação, o Brasil, que também, foi classificado. A diferença é maior, 14 pontos, faltando 12, cai em boa classificação. 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 26 gols marcados, 8 sofridos, e a diferença, 18 gols. 26 pontos marcados, a melhor campanha que o Brasil está fazendo, a campanha evita, que o Brasil está fazendo, que nós vimos. Argentina, Colúmbia, a diferença deles tem 6 pontos. Já 6 pontos, para cada um, ainda tem chance de classificação, classificação. Já a diferença caiu, da Argentina, apenas uns pontos, após essa derrota, que ainda tem chance de classificação. O Peru, que venceu, já com esse resultado, está 6 pontos, faltando 12. O Peru, que também, ainda tem chance de classificação, faltando 12, a diferença é 6. O Peru, ainda tem chance de classificação. No grupo D, vamos ver aqui, o grupo D, já a Suíça está classificada, já com a outra campanha, depois de não ter perdido, que agora perdeu, mesmo com derrota, já está classificada. A Áustria, que também perdeu, já está 10 pontos, empatado com o Camarões, que é a África do Sul. A Suíça está classificada, automaticamente, para a próxima fase. Já a diferença é 13, faltando 12. E a Suíça carimba a classificação para a próxima fase. A República Tcheca, que ainda, já pode caimbar a próxima fase, já na próxima rodada, ainda faltando 12 pontos. A diferença é 12. A República Tcheca, ainda pode caimbar para a próxima fase, na próxima rodada da Copa Maçã, que também vai se caimbar para a próxima fase. E a Grécia, a Grécia, que também ainda não perdeu, tem chance, 7 pontos, faltando 12. A diferença é 7. A Grécia também tem chance de classificação. No Grupo E, Grupo E, que é o Grupo da Morte, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, a diferença é 7 pontos, faltando 12. É uma diferença mínima entre Bayern de Munique e PSG. Já o PSG, que tem 12 pontos, empatado com o Manchester City. O Manchester City, que também começou perdendo a competição. Mas já com alguns ajustes, o Manchester City está na zona da classificação, empatado com o Paris Saint-Germain, que ainda tem chance de classificação. E o FC Porto, que ainda tem 5 pontos, ainda de diferença, ainda não venceu mesmo, não tendo vencido nenhuma do Grupo E. O FC Porto, já tem 5 pontos de diferença entre o Manchester City e o Porto. Ainda tem chance de classificação, o Porto, para a próxima fase, que também vai ser tenso até a última rodada. No Grupo F, também o Clube U, ainda não temos classificação, carimbado. O Gataratai SK e Lokomovic, tem a diferença de 10 pontos, faltando 12. E o Galatasaray SK, já pode se classificar, já possivelmente, na próxima rodada. O WS Wanderers, da Austrália, já tem a diferença de 7 pontos contra o Alnazer. Também que o WS Wanderers, já convenceu, ainda tem chance de classificação, já com 7 pontos de diferença. Ou seja, a chance mínima de classificação, o WS Wanderers. E no Grupo G, o Grupo G, que é o Grupo Tenso. O Grupo de 8 times da América, disputando apenas 4 vagas para a próxima fase. O Atlético Nacional ainda não está se classificado, faltando pelo menos 3 pontos. A diferença mínima, apetada, que temos, empatado com a Chapecoen. Tem, uma diferença mínima e apetada, que temos. Tem 3 pontos, a diferença é 2, é 3, faltando 12. O São Paulo, que também tem 11 pontos, já na sétima colocação. Ainda tem chance de classificar, faltando apenas, também terei o resultado afetadíssimo. Ainda tem chance de classificação o São Paulo. Já a diferença é 3, faltando 12. Também nesse grupo, apetadíssimo, que temos. Oito grupos da América, disputando 4 vagas para a próxima fase. E por fim, Grupo H, Grupo H, a Bélgica carimbou para a próxima fase. A diferença é 14 pontos, faltando 12. A Bélgica carimba de vez para a próxima fase da Copa Matsana. A Adidas All Star ainda não está classificada, faltando 12. A diferença é 11 pontos. E a Adidas All Star pode se classificar, já na próxima rodada. O FCCU, que ainda está na última colocação. O FCCU tem 5 pontos. A diferença é 11 pontos. Não é 11, é 9 pontos. A diferença já é 9 pontos, faltando 12. E também com essa classificação, o FCCU tem a chance mínima de classificação. É a chance mínima de classificação do FCCU. E assim foi a tabela facial dessa fase aqui, a fase classificatória que nós temos. O Brasil, Suíça, Bélgica classificada. É o que nós vimos aqui, a Suíça que tinha uma boa campanha após essa derrota aí. O Brasil, já não tem a boa campanha da Copa Matsana. O Brasil que tem a ótima campanha, sem nenhuma derrota. Bem, o Brasil tem a melhor campanha da Copa Matsana. A segunda melhor campanha foi ocupada pela Turquia. Também não perdeu nenhuma a Turquia, que ocupou a segunda melhor campanha junto com a Bélgica. A Bélgica, que também tem a segunda melhor campanha pela Saúde de Golds. A Turquia, que tem a terceira melhor campanha da Copa. E a quarta melhor campanha, a Suíça, estava sendo a primeira melhor campanha. Após essa derrota caiu para a quarta melhor campanha, a Suíça. Mas isso foi a décima rodada da Copa Matsana, faltando 12 pontos. Brasil, Suíça e Bélgica se classificaram automaticamente, já com apenas 4 rodadas de antecedência. E esse vídeo pode ficar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos. E também ativar o sininho para ter notificadores de vídeos novos. E não se esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus. A rede social do Google. E também vou ter novidades do canal. Então, é só isso. Eu sou o Matsano e até mais um vídeo aqui pelo Canal Matsano. Um lugar de ser, Canal Matsano. Tchau, tchau. E aí